Cheque mate nas bandida que hoje a firma tá patrocinando Nós encostou lá na prime com acompanhante foi mais de três combos Um dom girou, tá girando, investimento tá multiplicando Tu lembra do gordão na rala que antes tava a pé Hoje em dia de nave do ano, nós tá cortando os patrocínio E o da Nike virou vitalício E Zé Porza já fica pousado, uns fala que é boloto Que é bandido, mas nunca foi isso Nós desde pivete correndo em busca da melhora E um conforto pra minha senhora, uma goma da hora Eu digite com a mais gostosa Joga e achata pra tropa porque quer prazer A firma vai além, vai além Tá ligado que eu vou te comer, elas quer repete É que comigo, e comigo não tem Joga e achata pra tropa porque quer prazer A firma vai além, vai além Tá ligado que eu vou te comer, elas quer repete É que comigo, e comigo não tem E comigo não tem Pesado você tá ligado, é o NT na hora É Iglesias Milgo, tá ligado Só bomba ganha spot Um dom girou, tá girando Investimento tá multiplicando Tu lembra do gordão na rala que antes tava a pé Hoje em dia adinavidoando Nós tá cortando os patrocínio E o da Nike virou vitalício E Zé Porza já fica pousado Uns fala que é boy, outros que é bandido Mas nunca foi isso Nós desde pivete correndo em busca da melhora E um conforto pra minha senhora, uma goma da hora Eu digite com a mais gostosa Joga e achata pra tropa porque quer prazer A firma vai além, vai além Tá ligado que eu vou te comer, elas quer repete É que comigo, e comigo não tem Joga e achata pra tropa porque quer prazer A firma vai além, vai além Tá ligado que eu vou te comer, elas quer repete É que comigo, e comigo não tem E comigo não tem Pesado você tá ligado, é o NT na hora E aí Guilherme Hugo, tá ligado Só bomba que explode É o WG Explode Funk, tá bom?